Bem-vindo ao ClioVog. Deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal. Quero mandar um salve pro meu irmão Daniel, que sempre tá me acompanhando, sempre tá me ajudando. Fica o meu salve aí. Quero mandar um salve aí pro Renan Marra, que pediu pra dar um salve aí, mandar um salve pra galera do Rio de Janeiro. Salve pra galera do Rio de Janeiro. Ariely Kelvin. Mande um salve pro Rafael de Lages. Salve Rafael de Lages. Maurício Rosa pediu pra mandar um salve também. Salve Maurício Rosa. Pode ter um live e descansar? Depois. O que tá fazendo? Tô gravando vídeo. Ricardo Camargo. Manda um salve pro Recife. Salve Recife, obrigado por tá com nós aí. Zaninete Elite. Manda um salve aí pro Rafael Zaninete. Salve Rafael. É o Wallace Divulgações. Sou aqui de Natal, de Nova Parnamirim. Rio Grande do Norte. Salve Wallace. Obrigado aí. Não só esses aí que pediram pra mandar um salve, mas pra todo mundo que tá vendo o vídeo. Todo mundo que nos acompanha. Beleza rapaziada? Abraço pra todos aí. Bora pro vídeo. Então rapaziada. Eu ia fazer um videozinho ensinando como é que faz um sisteminha pra poder fazer a verificação de fusível. Com lâmpada, tudo certinho e tal. Aí eu fui comprar material escolar pro meu filho, que vai começar nas aulas por esses dias aí de fevereiro. Entrando nessas casas aí da China, encontrei um kitzinho muito legal. Olha só que massa. Ele vem... Vários pares de fusíveis. De 10, 15, 20, 25 e 30 amperes. Aí ele vem essa chavezinha aqui que eu achei muito bacana. Com esse cabinho aqui terra pra poder fazer a ligação e poder fazer os testes. E eu num primeiro momento, eu achei que não ia servir essa chavezinha. Porque a gente tá acostumado a ver esse tipo de chave aqui, né? Que é aquela chave de teste de colocar na tomada. Eu falei, pô, o que que vem uma chavezinha dessa aqui e tal? Aí olhando bem, cara, essa chavezinha é muito bacana. Porque esse pingueletezinho aqui, ó, ele tem o jacarezinho, aí tem um engatezinho que ele vai atrás da chave. E essa chave aqui, ela é de 6 volts a 24 volts. Então ela é especial pra carro. Cara, achei muito bacana isso aqui por uma coisa simples. Cara, muito. Isso aqui é muito, muito importante tendo um kit aí de ferramentas do carro. Achei muito legal. Vamos abrir aí, fazer um review. Vamos ir abrindo aí. As fusíveis é aquele negócio. Cada um com a sua cor certinha. 10 amperes é o vermelho. O azul é de 15 amperes. O 20 amperes é o amarelo. O transparente, ou branco, é de 25 amperes. E de 30 amperes é o verde. Já tenho já alguns dentro do carro. Mas o que eu comprei é mais por causa desse sisteminha aqui, ó. Olha a chavezinha. Cadê? Não é essa chave. Ha! Peguei a chave errada. Cara, a chavezinha é bem construidinha e tal. Lógico, é da China, né? Ó, vem até com o clipezinho aqui, ó, pra ti. Eu só achei que essa ponta de chave aqui não precisa ter. Ela é tipo chave... É chave de fenda. Eu acho que dá pra poder pegar, fazer uma pontinha a mais aqui, pra poder fazer teste em fio. Cara, isso, meu, ia ficar muito legal. Dá só uma pontada aqui, tipo ponta de agulha, pra poder testar fio, se você for fazer alguma instalação, alguma coisa. E é legalzinho, ó. Ela vem com um fusível. Ela tem um fusível aqui dentro. E uma lâmpada pra ti poder fazer os testes. Aí, esse jacarezinho aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ah, ele vem aqui, ó. Acho que ele vem 40 centímetros de... Olha só. Lógico, é um fiozinho fininho. Dá pra melhorar isso daí depois. Aí nós vamos melhorar também. Fazer um mais power. Ó, aí essa pontinha aqui, ó. Ela engata aqui. Aí essa aqui tu engata no... No terra. Só engata... Ai, como dói. Engatou ali, ó. Só fazer os testes. Vê se o cara é louco. Você é louco, perigo na fuck. Sabe por Deus, irmão. Sabe por Deus, irmão. Cara, muito legal. Muito prático. Muito show de bola isso aqui. Desengatou aqui. Cara, muito legal. Só esse fiozinho aqui, lógico. Que é da China, né, cara. É meio vagabundinho. Mas dá pra melhorar. Mas eu ainda vou fazer um caseiro. Pra quem não achar esse aqui pra comprar, eu vou ensinar a fazer um caseiro. Que é praticamente o mesmo sistema aí que vai funcionar. Só não vai ter a chavezinha. Vai ser com outro tipo de ponta. Então, rapaziada. Vamos vir aqui, ó. Engatar a ponta do jaqueiro, ó. Vai vir, engata atrás. Engata a ponta do jaqueirozinho no... Qualquer lugar de ferro aí. Que dê aterramento. Vamos só vir aqui, ó. É isso aí, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo. Uma dica barata. Bacana pra poder ter no kit aí de ferramenta do carro. Pra se acontecer aquele probleminha. Ou queimar aquele fuzil. Ou poder ter aquela certeza. Fazer aquele teste. Deixa aquele curtir nos vídeos. Se inscreve aqui no canal, se não é inscrito. Ajuda nós aí a bater a meta de 5 mil, 6 mil, 7 mil inscritos. Pra cada vez a gente tá melhorando mais os vídeos. Poder tá conseguindo mais parcerias aí. Tá conseguindo trazer bastante produto. Trazer bastante dicas automotivas. Até aqui no próprio Clio. Pra gente conseguir trazer mais vídeos. Beleza? Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Se tu sabe aí que tem alguém que tá precisando de uma dica automativa. Mostra esse vídeo pra ele. Mostra esse vídeo pros teus amigos. Pro teu pai. Pro teu irmão. Pro teu cunhado. Indica o nosso canal. Beleza? Valeu. Falou. Fui. Flore. Fui. Flore. Fluo. Flore. 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 A CIDADE NO BRASIL